UFC Undisputed 3 E o Iron Star ainda não, mas este t-shirt é espetacular E também tem gorro, eu se calhar vou para o Iron Star Eu estava mesmo muito mais inclinado para o Muscle Farm Mas o Iron Star realmente tem grandes modelos de t-shirts E é sempre mais uma publicidade, aquela vitória no último episódio lá na UFC Ajudou-nos bastante E pronto, basicamente é isso, vamos a só aqui A Shop A Shop, ver aqui o que é que a gente pode comprar aqui Aliás, a gente pode comprar mais do que uma cena, não é? Acho que sim MMA Elite, Post Mobile The Gun Store, X-Science Qual foi o último? Iron Star, ok, é isto mesmo Vamos comprar então um gorro Que eu quero comprar um gorro Era este que eu queria comprar Yes Já tenho um gorro, agora Só tenho gorros ainda Eu pensava que já tinha uma t-shirt Fá Olha a RVCA, tem isto Nice, se eles têm grandes marcas aqui MMA Elite, acho que tem t-shirt, não? Yep, tem t-shirt Não tem sim t-shirts Não gosto desta azul, por acaso Não, gosto mais desta branca Bora lá, esta já está E agora, deixa cá ver Eco também tem cenas fixe Form, para os calções Já, já vem de calções Nice, vamos comprar estes Ah, eu ganhei um troféu em off-camera Sem querer, só por causa do Highlight Drill Muscle Farm, deixa cá ver Isto tem tudo quase Aí, estas cenas são fixe Estas cenas são fixe Eu vou comprar, se calhar Já que os calções são brancos Comprei isto Fico preto e branco E é só, não é? Acho que sim Agora quero ver como é que vou equipar isto Não sei como é que se equipa isto É ser em My Personage Ali na nossa personagem Acho que temos uma cena que é para nós só Ainda temos de marcar combate Yeah, My Fighter Vamos lá, cá ver Vamos agora fazer um bocadinho de edição também Sponsors, deve ser aqui, provavelmente Fictions Sem items Mobile, Equipa Ah, ok, ok, ok Ah, ok, a gente é que decide Só podemos decidir um Hum Se calhar vou equipar com este Se calhar vamos equipar com este Vamos lá ver Vamos lá, Berry Vamos lá, Berry Só que eu tinha gorro Ah, ok Ah, auto-assanho do Sponsor Ok, só isto Só isto Não, 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 eu não quero isto Espera aí Eu quero Eu quero é Hum Espera aí Eu quero é então o Iron Force Epa, estou perdendo muito tempo nisto Ah, caga Se calhar faço assim, off Espera aí, já vem 3 minutos de vídeo Não, se calhar eu faço agora Espera aí, no instante Fight Ai, dá para fazer Retire Já tenho 22 anos, fac Costumize Costumize Sponsor, mas ok Vamos com o Iron Force Iron Force, ensina as fichas Enxenha as fichas O Iron Star Qual Iron Force Espera aí Contract Ok Aqui, pronto A gente agora vai por um gorro, né Isto é que isto era automático, fac Espero que se vai dar tempo nisto Ah Vamos por um gorro e os calções dos gás, né Não, os calções eles não têm T-shirt Acho que é o t-shirt que eles têm Deixa cá a ver Esta merda porquê Não quer isto Mas isto é que tem gorro Gorro eu sei que tem Calem-se, calem-se, calem-se Eu sei que tem Para, isto de jogo é lento Ok Este aqui eu sei que sim Foda-se, mas tem gorro Esta cena não vai Motor Tech Parece ali a cena do Motor Tech Hey, really man Ah, vou deixar isto para off camera Porque senão Porque senão perco muito tempo nisto E não vale a pena E eu quero ver se faço mais algumas batalhas também Para conseguir progredir aqui na nossa Na nossa carreira, né No UFC Porque agora está a correr bem, não é? Agora está a correr bem Já temos algumas publicidades Eu tenho que começar a equipá-las também E vamos lá, vamos cargar para isto Já perdi muito tempo nisto Desnecessariamente Por isso Por isso, por isso Vamos lá então começar Ah pá, o jogo é tão lento É muito loading Vamos lá então Schedular uma batalha Só temos aqui Ah, só temos este agora Então podemos fazer rivalidade com este Foi o gajo que nos ganhou Acho Turn up fight Não me lembro qual deles é que foi Hum Qual é que dá mais guita Dá este Acho que é este último que a gente batalhou Não sei, vamos fazer turn up Que é a cena tipo Acho que é tipo Para dar rivalidade E vamos simular isto Mas pronto Parece que a gente não conseguiu Arranjar um jogo para Um jogo não Uma batalha na UFC mesmo Por isso Já ficamos na Fight Night Que já não é mau E vamos fazer turn up Que é tipo rivalidade Também é bom para Sermos visualizados Por isso Vamos lá esperar aqui mais um bocadinho Porque isto Pronto, né Já se sabe E vamos tentar voltar a ganhar aquele gajo Acho que foi o gajo que a gente ganhou Na última vez Hum Ok Training seasons Seasons Training seasons Treinar isto Treinar isto agora Duas estrelas Como sempre E agora treino o quê? Training seasons Novamente Seja defender Defesa Acho que Auto Defender também é importante E há bons pontos ali Nos kicks Isso tudo E há Nice Nice Nós estamos mais ou menos preparados Hámos Quase 8 minutos De facto Vamos Quer dizer em 7 Já vamos em 7 Vamos lá então Fight Now E bora lá Começar aqui No Fight Night Novamente E vamos lá ver Se voltamos aqui Com honra ao Fight Night Que a gente no Fight Night Perdemos a primeira batalha E no UFC mesmo De verdadeiro UFC Ganhámos Por isso Por isso Agora Vamos é Tentar Arranjar aqui umas vitórias Linhas Assim para Conseguirmos Git Essas cenas Realmente temos que começar A comprar mais cenas Mas isso depois Faz assim off camera Se calhar tipo Treinar E essas cenas Tipo mesmo à mão Para ganhar uns pontos extras Acho eu Que consigo mais do que duas estrelas Pensou E as habilidades Isso tudo Faz assim off camera Costumizo depois À mão A personagem E agora Aqui vamos Basicamente Tentar ganhar esta batalha Tentar ganhar esta batalha Que é ser muito importante Ganhar E Tentarmos ser mais populares E essas cenas Ora lá Estás de ser muito alento Ok É lá Shit gonna happen Right now É lá Vamos lá ver isto Isto depois é rivalidade Vamos lá ver Cardio Ele puxa a face De início a fim E vai procurar Para overwhelm Sua oponente Com uma barragem De atras Estranho Estranho A corrente De ele No red Corner É a destruição Dazzling Crowds E os seus oponentes Com sua velocidade Este stand-up Specialist Vai procurar Em uma barragem E com uma espetácula E com uma espetácula tentar batalhar também por, digamos, um título, não é? Acho que já está na altura. Aqui o Bruce Buffer, um lendário comentador. MMA Record, 17-4. Kevin Hall. Ok. Só quero ver como é que está o meu personagem. Se tem alguma diferença. Ah, está igual. Estamos usando duas luvas. Ah, ok, vá. Bora lá. Bora lá, bora lá. O Dragão. Destrução. E aqui está. Joe, dê-nos as suas pensões sobre a destrução. Ele sempre está procurando formas de enfrentar essa habilidade. E nós aqui, ele está trabalhando com mais lutadores para melhor defender contra as linhas. Sim, você realmente precisa encontrar todas as formas de enfrentar a diferença. Vem, vem, vem. Bora. Não acho que está forte. Foda-se, estava a controlar o Coisinha Rá. Estava habituado a controlar o Azul. Esquece. O que ele está fazendo? Muito bom. Ele não é aquele. O Dragão está respirando. E ele está respondendo. Que um exchange aqui. Aquele rotativo que ele dá sim por trás. Eu também fazia isso no Kickboxing, por acaso. É por isso que eu acho que foi piada fazer isto. E apanhar o Baird a gasto despercebido à pala desse rotativo. Vamos abrandar. Senão a estamina vai à vida. Pumbas. Ai, ai. Olha que estava à espera. Cua, recua, recua. O que mais importante é que eles lêem. O Baird a gente acaba com grandes bombas. Ah! Pumbas! Estava correndo de volta de novo. E aí? Olha que ele estava doido. Mas ele se abriu de volta de novo. Pumbas. 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 Acho que foi o gajo que batalhámos no último vídeo. E este combate foi equilibrado. Ok. Ok. Ele está a retaliar. Ok. Cuidado. Ai, não, 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 não. Wow! Aquele direito. Ele se abriu. Pumbas. Pumbas. Ai, ai, ai. Se aquela do que lhe acertasse. Ok. Já conseguimos dar a volta. Calma. Bora. Ah! Tumbas. Já foste. Já foste. Tchau. Este gajo é rijo, meu. Este gajo é rijo. Dá luta. Mas nós conseguimos vencer lá outra vez. Muito bem. Muito bem. Gostei. Gostei. Mais uma vitória. Destruction. Da costa. Destructivo. Mais uma vitória. Por knockout. Nice, nice. Só perdemos uma vez. Foi por submission. Ok. Perdemos. Foi muita stamina. Muita stamina. Muita stamina. Desnecessariamente. Mas ok, ok. No worries. Vamos lá ver o que é que acontece a partir de agora. Se a gente volta ao UFC novamente. Porque parece que já estamos outra vez na nossa maré de vitórias. Eu quero ver o mais cedo possível. Tentar, tipo, começar a lutar por títulos. Não sei quanto tempo é que mora. Também temos de subir bem no ranking para isso. Mas já estamos a conseguir algumas. E pá, a gente ganhou bem da guita. Estamos a conseguir algumas cenas importantes. Já estamos em 15º no ranking. Por isso, bora lá, bora lá. Tentar ganhar mais uma batalha neste episódio. E vamos lá ver o que é que acontece. Vamos lá ver até que ponto a gente chega, não é? Aqui no UFC. E tentar tirar partido de alguma coisa, não é? Tirar partido assim de cenas bonitas e sexys, não é? Isso é estúpido, eu vou estar a dizer isso. Mas pronto, mas pronto. Não há problema. Vamos então esperar aqui este loading secante que o UFC tem. Este jogo tem um loading mesmo, meu Deus, secante mesmo. Terré secante, terré secante. E come on, nice. Bora lá, agora, contaminar. E bora lá. Pronto, ganhamos mais uma vez. Vamos agora pedir outra batalha. E no UFC, Minotaur Nogueira. Opa, este gajo deve ser forte. É, pá, este... É... Ah, este tem ar de ser maçudo. Patberry. Não, não vou fazer tune-up. Eu quero... Tentar ganhar este gajo, Minotaur Nogueira. Tentar ganhar o Minotaur. Este gajo... Espera aí, está em que lugar no ranking? Ele está em 13º. Este está em 14º. Este está em 12º. Hum. Ok, hum... Só que isto está no UFC mesmo. Ah, vamos jogar com o Minotaur. Vamos jogar com o Minotaur. Só mesmo por ser no UFC. Só por ser mesmo no UFC. E vamos tentar... Vamos tentar vencer, não é? Esta batalha. E tentar tirar alguma coisa boa no meio disto tudo. E pronto, mais um grande loading screen aqui. Todos nós gostamos, não é? Ou então não. E pronto, não é? O que é que a gente pode fazer, não é? Não posso passar à frente com um estalo assim. Para agir na edição eu passar desta parte assim. Tubas. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. E vamos agora... Aqui. Vamos lá. Training Seasons. Sessions. Sessions. Não sei. Não sei falar, não sei falar. Ok. Esta cena dá... Cenas fixe. E só aumenta a cena. Vou fazer duas destas agora. Estar a pegar em pneus. Nosso cardio já está a ficar bacana, até. Nosso cardio já está a ficar... Bom. Já está quase no máximo. Auto. O que é que aumentou agora? Take down. Ground top. Ok. Nice. Nice, nice, nice. E vamos lá. Tentar batalhar o Minotaur. Supostamente estamos um bocadinho mais fortes agora. E vamos lá ver como é que corre. Ok. O meu analógico ficou preso. É engraçado quando isso acontece. Mas às vezes não tem piada nenhuma. Pode acontecer tragédias por uma opção mal escolhida. Não é, pessoal? Por isso. Não se riam nesse lado. E vamos lá. Tentar ganhar este gajo. Estamos 6-1. E ele está a 32-8-1. Por isso. A gente dos dois só perdemos uma vez. Por isso temos que ter cuidado e tentar ganhar. Ele ganhou 32 vezes, pessoal. Também empatou o 8 e só perdeu uma. Por isso. Vamos lá ver e ter cuidado com este gajo. Porque este gajo tem a arte de ser perigoso. Tem a arte de ser perigoso. E para ter a alcunha de Minotaur. Cuidadinho. Cuidadinho. Bora lá. Mais um loading screen. Aqui mesmo todo bonito. Normalmente aparece a dia de UFC e tal. Só para todos terem certeza que eu estou a jogar UFC. Para quem ainda tivesse dúvida que jogo era este. Aqui está o UFC. Pois ali no canto esquerdo. No canto de fujo esquerdo diz UFC Under Sputal 3. É o nome do jogo. Para quem estiver interessado. E pronto. Aqui está. E vamos lá. O gajo é velho. Mas tem a arte de ser rijo o gajo. Das o que ele disse. Bora lá. Brasil contra Portugal. Opa. Olha pessoal aí nos comentários. Digam já. Mas precisamente quem ganha. Brasil ou Portugal. Bora lá. Para acaso é um bom. Bom defrontamento. Não sei essa palavra existir. Bora lá. O gajo é rijo. Calma. Calma. Desviate. Opa. Oh shit. Pumbas. 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 Espera. Calma. 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 Caralho. Se você preferir uma guerra de stand-up, é sempre bom de saber que você tem a opção de uma desfaz. Ok. Estou a conseguir dar a volta. Calma. 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 Vamos esperar agora um bocadinho. Tumbas. Caralho. Caralho. Quais dar grandes murros. Caralho. Não. 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 Estou a destruição. Oh shit. Oh shit. Calma. 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 Ele está pegando. Ele vai mandar ao chão. Ele vai mandar ao chão. Não. 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 Oh shit. Oh shit. Oh shit. E essa pedra está pegada agora. Isso é um chão forte Mike. Por que eu desisti? Eu apanhei o gajo. O gajo tem um arboide arrogante. Meio foda-se. Porra-se. Está certo. O jogo é um metade. Está a passar isto à frente. Whatever. 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 No worries. Ok. Deixou agora. E duas vezes que a gente perdeu por submissão. Eu tenho que treinar esta parte das submissões. Mas o gajo infligiu muito dano. O gajo é muito forte. O gajo é muito forte. Muito forte mesmo. Mas pronto. É assim. Faz parte. Não se pode ganhar sempre. Não é pessoal? Não se pode ganhar sempre. Mas pronto. A gente já estamos a ter algum estatuto. Por isso a gente não sai. Não perde esse estatuto agora assim. De um dia para o outro. Por uma derrota. Também tentámos logo ir ao grande. Não é? Por isso. Mas se a gente ganhasse. Conseguíamos. Uma grande subida na nossa performance. Não é isso que eu quero dizer. Mas pronto. Mas pronto. Acho que não há agora nenhuma oferta. Não sei. Vamos ver se há alguma oferta. De algum patrocinador. Se não houver. Vou terminar. Vou dar por terminado aqui o episódio. Já estamos a progredir bastante. E estou a gostar bastante de jogar aqui o UFC. Estou realmente a gostar muito. Mas pronto pessoal. Espero continuar a contar com o vosso apoio. É assim muito, muito importante. O vosso custeio pessoal. Aí no vídeo. Não vos custa nada. É só porem. Carrearem no botãozinho. Que perdem 2 segundos a carregar no botão. É muito importante. Vocês não sabem o quanto. Conseguem ajudar. O vosso youtuber. Para a sua motivação. E isso tudo. Só clicando nesse botão. O comentário e o seu item. Temos aqui prémios agora. Prémios. Or nominees. Fighters of the year. Nós não fomos dominados. Né? Nominados. Fight of the year. Já não ganhamos este. Já passou outro ano. Really. Award nominees. KO of the year. Quero eu dizer. Of the year. Muito bem. Muito bem. Ganhamos mais um prémio. Nice. Submission of the year. Pronto. O gajo. Para nós. Não pode ser tudo perfeito. Mas pronto. Ganhamos agora o prémio de KO of the year. Que é o KO do ano. Muito bem. É o segundo prémio. Em dois anos ganhamos dois prémios. Agora. O próximo objetivo é tentar ser o gajo do ano. Tentar ganhar. E pronto. Não é. Coisa. Vamos só aqui. Schedular já uma batalha. Para o próximo ser um bocadinho mais rápido. Podemos fazer turn up fight a este gajo. Este gajo ganhou-nos. Este gajo ganhou-nos. Por submission. Feel in fight. Feel in fight. André Braga. Turn up fight. Ok. Eu vou fazer turn up fight com este gajo. Tipo a vingança. Estou a perceber pessoal. Estar aqui. Uma espécie de. De coisa. De rivalidade. E ver. O que é que vai acontecer na próxima batalha. Digam aí nos comentários. Se acham que eu vou conseguir vingar-me dele pessoal. Vamos lá ver. Se agora já estamos um bocadinho mais fortes do que estávamos antes. E tentar vencer-o do mesmo por todas pessoal. E pronto. Espero contar com todo o vosso apoio. O vosso gostei. O vosso comentário aí. Nos comentários pessoal. Ia ser muito muito importante. E espero que tenham gostado deste episódio. E vemo-nos no próximo vídeo pessoal. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí